e siga os sepultamentos de cinco cemitérios de quedas do Iguaçu no sudoeste do estado estão suspensos por falta de licença ambiental ao vivo quem explica melhor essa história pra gente é o Raul Estanaz direto de Cascavel boa noite Raul Oi Lucas boa noite pra você boa noite a todos que nos acompanham exatamente isso imagina só a situação que vem da cidade de quedas do Iguaçu e detalhe não é de agora desde 2016 o município vem sendo alertado principalmente pela justiça ministério público falando sobre as adequações que deveriam ser feitas licença ambiental vencida e desde 2016 mesmo diante desse apelo da justiça nada foi feito por isso dessa decisão de encerrar os enterros em pelo menos cinco cemitérios lá na cidade de quedas do Iguaçu só depois das normas serem regularizadas a licença ambiental voltar a ser ativa aí sim poderão acontecer os enterros novamente até porque um caso como esse não traz somente prejuízo para o meio ambiente mas também para toda a população nós somos informados Lucas que ainda tem um cemitério na cidade que recebe os sepultamentos mas os moradores muitos precisam sair fora da cidade enterrar em cidades vizinhas nós entramos em contato com o município mas nada esclarecedor até o momento do que será feito a gente aguarda ainda um posicionamento do município de quedas do Iguaçu em relação a situação que vem sendo alertado desde dois mil e dezesseis eu volto com vocês no estúdio muito obrigado arrou seis cemitérios lá em quedas do Iguaçu cinco sem possibilidade de enterrar ninguém e um liberado aí para os moradores muito obrigado pelas informações informações